Bom gente, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês sobre a Revolução Ursa, hoje está comemorando o aniversário da tomada dos bolcheviques no poder, o que aconteceu na Revolução Ursa? O Revolução Ursa não tinha entrado no período da Revolução Industrial, era um país feudal, um país atrasado, e a população na miséria e o poder absolutista do Czar. Então, o Czar Nicolau II, ele reprimia as pessoas e tudo mais. Um dos exemplos disso é o Domingo Sangrento, que aconteceu em 1905. Então, já tinham problemas sociais, econômicos, teve essa repressão, teve a derrota na Guerra Russo-Japonesa de 1905 também, e ele usava a Ocrana, que era tipo a polícia política dele, para reprimir as pessoas que não estavam de acordo com o que estava acontecendo. né, só para deixar, por exemplo, se inscreva no canal, ative o sininho, né, então o que que mais aconteceu, né, então já estavam surgindo as ideias socialistas na Europa, a Rússia não foi o primeiro país a ter revoltas socialistas, o Marx errou, né, que ao dizer que o país mais capitalista, até a primeira revolução, até a primeira revolução, né, então o Czar Nicolau II, ele convoca a Duma, que é um parlamento, ele tenta fazer as reformas, mas mesmo assim as insatisfações populares ainda eram muito grandes, né, e era formado o PSD, o Partido Social Democrata, né, e faz as reivindicações e tudo mais, e o Nicolau II, ele abdica, mas a gente tem que se lembrar também, e eu já estava me esquecendo aqui, que a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial, né, e isso deu problema, porque deu gastos, mortes, e a Rússia teve que sair, só um minutinho aqui, a Rússia teve que sair da Primeira Guerra Mundial, né, então a gente teve esses problemas, essa mistura de problemas, então o Nicolau II, ele se abdica, né, do trono, ele abdica do trono, né, e formado o governo provisório, né, primeiro com os Mensheviks, né, no sul de Lagos Mensheviks, então os Mensheviks eram uma ala mais esquerda, mais social-democrata, os Bolsheviks eram a galera mais radical, estilo PSTU da vida, né, então, a criação dos sovietes, né, que são grupos lá, dos socialistas, que vão dar as diretrizes para a revolução, e a guerra civil entre Mensheviks e Bolsheviks, o exército branco, que é o Menshevique, contra o exército vermelho dos Bolsheviks, o exército vermelho, esse idealizado pelo Leon Trotsky, né, e nesse contexto também a morte do Kizar, né, acho que eu já fiz um vídeo da morte do Kizar, contra o nosso assassinato, é, então estava tendo essas duas facções, os brancos e os vermelhos, né, depois os Bolsheviks, né, tomam o poder, né, o Lenin volta para a Rússia e toma o poder, né, e em 1922 a Rússia vira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e no plano, um dos planos que o Lenin faz, né, de economia, o UNEP, nova política econômica dele, né, que ele dá, tipo, uma pequena abertura, né, para crescimento econômico da União Soviética, mais ou menos que os chineses fazem hoje, um pouco parecido, né. Em 1924 o Lenin morre, e com ele fica a disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin, né, e o Stalin manda matar o Trotsky, né, fazer o que? Socialista gosta muito de fazer isso, e ele assume então o comando da União Soviética, né, então ele assumiu o comando, ele transformou a União Soviética num regime totalitário, né, e é um dos responsáveis pelos maiores genocidas da história da humanidade. Então, é mais ou menos o resumo que eu dou para vocês sobre o que foi o processo da Revolução Russa. É isso aí, gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha, é isso aí, valeu.